Acesse meu canal, DJ Luanzinho, YTV Para a nossa alegria! Eu sou a pegada de vaqueiro Alicantou? Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma flecha Daqui que apagou as fotos com você E ultimamente só tá postando pra se deprimir Linda desse jeito, mas não merece um vacinão Se ele trilha fora, eu vou te dar meu coração Casou certinho, vou ser carente Eu doido pra dar carinho Larga dessa merda Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois de um, pode fazer um teste Facilir sofrer enquanto você se diverte Larga dessa merda Eu sou a vingança que seu ex Seu ex é doido Oi, 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 ele é doido Me faz ele sofrer enquanto você se diverte Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma flecha Saquei que apagou as fotos nele com você E ultimamente só tá apostando pra GDP Ainda desse jeito não merece um vacilão Se ele te deu fora, vou te dar meu coração Casou certinho, você carente ou doido pra dar carinho Larga dessa bad, eu sou a vingança que se eu vejo Se eu vejo ele é um doido Me faz ele sofrer enquanto você se diverte Larga dessa bad, eu sou a vingança que se eu vejo Dois a dois e um podem fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Suas palavras não me cortam mais Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aquém doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer enquanto você vai precisar de mim Tô aquém doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Pra me tirar do fundo desse curso Eu saí Nos braços de uma morena eu quase morro Um belo dia, ainda me lembro meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda roxo, o sancarado Vestidinho amassado, debaixo de um batom Copo de cerveja, uma viola na parede E um arrego convidando a balançar O cantinho da cano, um rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando sapatela Em cima da cadeira aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando feita, a lua malandinha pela brecha e a cadeira Fotografando meu cenário de amor De novo, vai Numa esteira, o meu sapato pisando sapatela Em cima daquela minha velha cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Mas que tentação A minha morena me beijando feita, a pera e a lua malandinha pela brecha e a cadeira Fotografando meu cenário de amor É um netozinho É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e bem mais atraente E dotei que seu cabelo tem mais frio e tá cheio de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei os meus sorrisos que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado Em cima da mesa o celular vibrou Vum, e a tela acesa em um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá aí Fiz um retrato falado e espalhei para a polícia Pra abrir investigação e achar meu coração Que tá com você Que foi com você Pra dizer pro teu legado Que ele tá tudo arranhado Batendo descompassado Tem seu nome espalhado É fácil de ouvir Todo mundo ouvir Você merece ir pra cadeia Pra ver o sol nascer guardado Mas prefiro você do meu lado Merece cama Mas se for presa eu pago a fiança Eu sou um trouxa que te ama Dependente de você Quando passo na rua Falo olho viciado Um trouxa que te ama Dependente de você Focada e cegada E eu que sou ocupado por te amar Deixa eu cumprir a pena na sua cama E é o Natazinho O Natazinho E fiz um retrato falado e espalhei para a polícia Pra abrir investigação E achar meu coração Que tá com você E foi com você Eu avisei pro delegado Que ele tá tudo arranhado Batendo descompassado Tem seu nome espalhado É fácil de ouvir Todo mundo ouvir Você merece ir pra cadeia Pra ver o sol nascer guardado Mas prefiro você do meu lado Merece cama Mas se for presa eu pago a fiança Eu sou um trouxa que te ama Rependente de você Quando passo na rua Pala Olha o viciado O trouxa que te ama Rependente de você O caso enzergada E eu que sou ocupado por te amar Deixa eu cumprir a pena na sua cama Eu sou o trouxa que te ama Rependente de você Quando passo na rua Pala Olha o viciado O trouxa que te ama É perante de você, um caso encerrado E eu que sou culpado por te amar Deixa eu cumprir a pena na sua cama A pena na tua cama